Fala galera aqui é Fernando Oliveira e hoje eu vou mostrar pra vocês como configurar uma câmera como canal de um gravador DVR ou NVR. Vieram me perguntar esse dia como é que eu faço para colocar o 8.1.12 se eu posso usar o 8.1.12 8.1.12 é o vídeo porteiro IP da Hikvision e ele também tem a possibilidade de ser usado como uma câmera dentro do gravador então todas as imagens do vídeo porteiro estão capturando a frente do seu estabelecimento da tua empresa da sua casa podem ser gravadas full time dentro de um gravador e é isso que eu vou mostrar pra vocês hoje aqui ok vamos lá primeiro passo tá pessoal vocês têm que ter o SADP Tool a ferramenta de busca de dispositivos da Hikvision instaladas no computador vai pegar o computador vai instalar vai baixar isso no site da Hikvision SADP Tool tem a última versão sempre aí vai aparecer todos os dispositivos da Hikvision disponíveis na tua rede tá o que eu vou usar vai ser esse carinha aqui que é o KB 8.1.12 e M que esse IP aqui ó 192.168.10.158 se você não tiver ativado ainda o teu antivandalismo no teu vídeo porteiro vandal é importante que você use ative ele através do SADP também você vai poder fazer isso tá para depois então você ir para o DVR mas por que eu tenho que usar o SADP não posso direto adicionar no DVR pode desde que você já saiba o IP do seu DVR tá pessoal porque os vídeo porteiro IP não aparecem como dispositivo dentro do seu DVR então eu tenho aqui o meu DVR né o meu DVR esse aqui é um com interface 4.0 esse modelo se eu não me engano é o M1 barra S é um modelo bem atual agora que o pessoal tem disponível no mercado eu vou aqui na opção câmera tá o meu gravador ele tem oito canais analógicos e tem duas opções de IP como eu já tinha duas câmeras IPs eu fui lá e mudei o canal analógico 8 para IP também quando a gente faz essa mudança o DVR reinicia tá pessoal então já fiz antes aqui para poder mostrar para vocês vou em câmera IP e clico em adição customizada tá eu digo isso aqui né adição customizada porque ele não aparece como dispositivo aqui embaixo pode perceber que ele não está aqui ó 192.168.10.158 não está aqui disponível está somente as câmeras que tem na rede tá aí também não aparece DVR esse formato que eu vou mostrar para vocês também é para adicionar o canal de um DVR em outro DVR então se tivesse um outro DVR disponível na minha rede quisesse que um canal dele gravasse como redundância nesse gravador que eu tô mexendo aqui eu poderia selecionar esse canal nesse mesmo formato então vou clicar aqui em adição customizada vou digitar o IP do meu 8.1.12.192.168.10.158 vou digitar a senha dele né quando eu ativei eu criei uma senha então eu digito ela aqui para poder acessar o dispositivo e clique em adicionar ele vai adicionar o dispositivo adicionou ele já está disponível aqui ó o pessoal já está disponível aqui né e ele já vai aparecer também na minha tela de visualização ao vivo então percebo que ele está aqui então se ele tivesse instalado na frente do meu estabelecimento da minha casa do meu escritório como aqui no escritório da rai corp a gente tem um instalado na frente ali na entrada né ele já teria capturando a imagem ali também e ele tem opção de detecção de movimento tá então se você quiser também que ele detecte em movimento a essa opção também só ele tem detecção de movimento para gravar só quando tem movimento também é uma opção do 8.1.12 ele entra exatamente como uma câmera tá pessoal os outros analíticos aí não vai ter ok é isso que eu queria mostrar pra vocês hoje e se você tiver mais alguma dúvida quiser mais algum vídeo avisa a gente aí manda pra nós que eu vou atrás está no produto configura vejo como é que faz e manda o vídeo pra vocês valeu obrigado até a próxima tchau tchau